Pra quem ainda não viu a voz do Lau dublada, tá aí, um vídeo do Lau ajudando o Luffy a derrotar o Bullet. Segura sua onda aí. Eu vim pra acabar com aquele cara, senão eu teria ficado em casa descansando. Essa aliança não é das mais fortes. Oi? Se não quiserem morrer, me escutem com atenção. Eu tenho um plano pra destruir aquele corpo gigante do Bullet. Nós só temos uma chance. Ele conseguiu dividir essa ilha ao meio. Se falharmos, vamos todos morrer. Me juntar a um pirata numa missão suicida? Ah, só pode ser piada! Pois é, mas não tem outro jeito. O do Chapéu de Palha, eu tenho um plano pra derrotar aquele cara. Sério mesmo? Vamos nessa! Aí, me escuta antes de aceitar. Sabo! Boca de chaminé! E aí, Luffy! Beleza, vamos lá? O do Chapéu de Palha, se nós falharmos, vamos todos morrer. Oh, relaxa aí. Com esses caras aqui comigo, não tem motivo pra se preocupar, não. Não temos tempo pra ficar discutindo agora. Oh, espera aí, do Chapéu de Palha! Luffy! Olet! É um idiota mesmo, porque ele nunca escuta ninguém. Enfim, o que a gente faz? Olha, o maior problema aqui é o hack dele. Eu consigo usar a minha habilidade pra deixar ele exposto. Vocês aproveitam pra atacá-lo com o hack. Assim o corpo dele vai enfraquecendo. Tá, e depois disso, o que a gente faz? Quanto menos coisa controlar, mais fraco vai ficar. Antes que possa absorver algo mais e recriar sua armadura, temos que aplicar um ataque final em conjunto. Mas só consigo criar essa brecha uma vez. Siga um do Chapéu de Palha! O sinal vai ser quando eu usar o meu poder! Vai na fé, tranquilo, amigo do Luffy! Eu não sou amigo dele! Será que esse plano vai funcionar mesmo? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais!